Vamos pensar sobre o que significa adicionar números. Então, comecemos por 1. 1 mais 1 mais 1. Quanto dá isto? Vai ser igual a quanto? Uma forma de pensar nisto é que temos um objeto. Este objeto será um círculo roxo. Deixem-me colocá-lo aqui. Então, este 1 vou representá-lo pelo círculo roxo. E a esse objeto vou adicionar outro. Como este 1 está azul, vou fazer outro círculo também azul. Então, deixem-me colocá-lo aqui. 1 mais 1. 1 mais 1. Com quantos círculos ficamos no total? Bem, agora temos dois círculos. Agora temos dois círculos. 1 mais 1 é igual a 2. Provavelmente isto ter-vos já feito sentido. Então, vamos experimentar com números maiores. Suponhamos que queremos saber quanto é... E vou pôr aqui um ponto de interrogação. Aqui, um ponto de interrogação. Quanto é... Algo é igual a... É igual a, digamos, 2... 2... 2 mais 3. Algo é igual a 2 mais 3. A que corresponde esse algo? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver sozinhos. Podemos ver isto da seguinte forma. Temos dois objetos. A que vamos adicionar três objetos. Com quantos objetos ficaremos? Então, temos dois objetos que representarei, mais uma vez, por círculos roxos. Vamos... Temos um e dois círculos roxos. Isto representa o 2. A esses, vamos adicionar três. Mais três círculos. Vou representá-los azul. Uma vez que o 3 também é azul. Então, temos... 2 mais 3. Com quantos círculos ficamos ao todo? Bom, podemos contá-los. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcá-los em quantos conto? 1, 2, 3, 4, 5 círculos. Então, 2 mais 3. 2 objetos mais outros 3 objetos é igual a 5 objetos. Portanto, o resultado deste exercício é 5. Em vez de termos aqui o ponto de interrogação, vou apagá-lo. E podemos dizer que 5 é igual a... Podemos escrever 5 é igual a 2 mais 3. Semisos. É igual a 2. E pode sermos como as outras 2, 4, 5 círculos. Paralelo, vamos. Podemos fazer 5 igual a 2.